Música Pessoal, a gente tá aqui com o Júnior, ele é diretor da Newpop E ele vai falar um pouquinho pra gente, Júnior, como é que foi o ano de 2016 pra Newpop? O começo foi um pouco complicado, mas por causa da crise no país mesmo, né? E a gente tava vindo de um monte de mudanças na parte de distribuição A partir de julho começou a melhorar e a gente tá encerrando o ano de forma positiva Teve alguns lançamentos bem importantes pra editora, como o Log Horizon, o Cotonoha no Newa O anúncio de outros títulos importantes que a gente vai estar lançando agora em 2017 Estamos fechando o ano lançando agora The Last of Us aqui no evento Então assim, o saldo tá sendo bem bacana Contratos novos, o Newpop Day agora em janeiro Então a gente tá aguardando muitas novidades pra janeiro mesmo Porque a gente comemora 10 anos de editora, né? Então assim, tem bastante coisa legal pra anunciar E se a gente pudesse resumir o ano de... Foi um ano que começou difícil, mas vai acabar com um saldo bem positivo E pra 2017, alguns pontos principais, alguma coisa em mente? É, nós estamos mudando a nossa forma de distribuição, né? Tá bem melhor agora, nós estamos praticamente todos os canais de venda que faltavam É, parceria forte com a Amazon, com a Cultura Entrando agora em 2017 com a Saraiva também A gente tá nas Casas Bahia, as lojas americanas A gente conseguiu realmente aumentar bastante o leque, né? E tem muito, como eu disse, muitas novidades agora em janeiro Que a gente guardou alguns anúncios por causa do aniversário da editora, né? Então tem muita coisa bacana E pra vocês, como é que tá sendo assim o mercado digital? É um mercado que ainda tá em estudo ainda, né? Eu acho que toda, principalmente pra parte de mangá Porque os japoneses são muito receosos em relação a isso É, nós começamos agora em dezembro A parceria com o pessoal do Social Comics, né? Do Globo Omerete E a gente já está vendo também de colocar em outros lugares também Como Amas ou outras lojas Então assim, a gente tá começando com a nossa linha de quadrinhos nacionais Porque querendo ou não é mais fácil, né? Mas aí, já em janeiro, nós já entramos com alguns títulos japoneses também Na plataforma digital deles Vai ser um teste, a gente vai ver como vai acontecer A gente aposta muito no papel ainda Mas, de fato, o digital vai começar a andar em paralelo É um canal diferente que tá virando tendência Não se compara com o mercado de papel ainda, o físico Mas é uma fatia de um mercado que existe E a gente tem que tentar conquistar essa fatia também Juliano, muito obrigado, viu? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto